Olá meus amores, tudo bem com vocês? Oi Jorge! Oi Ana, tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer hoje uma sobremesa? Uma sobremesa gelada, porque agora a gente tá começando a esquentar, né Jorge? Sim, verãozão. Verãozão, verãozão, nós não estamos no verão ainda, Jorge, estamos na primavera. Ah, eu vou conseguir, né? Tá quente, hein? Mas já tá calor. Então essa sobremesa é pra você servir bem gelada, é um sorvetão, olha que delícia. É um sorvetão, olha, da época da minha infância, gente, faz muito tempo. Sorvetão, só que a gente vai fazer de um modo diferente, desconstruído, numa travessa. Vamos lá fazer a receita? É pra já. Então vamos. A gente começa essa receita, olha, na panela. A gente vai colocar tudo aqui. O leite condensado, o leite e as gemas passadas pela peneira. Aqui são só gemas, tá? Ó, agora a gente vai dar uma leve misturadinha aqui e já vou acender o fogo, um fogo baixo. E a gente vai mexer sem parar, até formar um creme bem grosso. Ó, gente, percebe que até reduzir um pouco, ó, a quantidade, tá vendo? E ele já tá mais grossinho. Agora, ó, a gente apaga o fogo. Ó, depois que ele começou a ferver, eu contei mais ou menos aqui, uns 5 minutos mexendo sem parar. Agora, pra gente saber certinho se você tá no ponto, ó, minha dica. Você pega aqui, ó, uma espátula, uma colher, tá vendo? E aí a gente faz, ó, isso daqui, ó. Tá vendo? Veja que forma um caminho, ele não se fecha. E ele fica, ó, tá vendo certinho? Esse é o ponto, tá? Então nesse momento você apaga o fogo e a gente vai acrescentar agora a essência de baunilha. A essência de baunilha vai tirar aquele cheiro do ovo. Aí agora também colocamos o creme de leite, creme de leite de caixinha. Esse é o famoso sorvete que a minha mãe fazia. O famoso sorvete da dona Ola. E agora, essa mistura aqui, ela precisa esfriar bem também, tá? Pra gente continuar com a próxima etapa. Então vou transferir pra uma outra vasilha. Vou cobrir com plástico filme, bem em contato com o creme e a gente vai deixar esfriando. Bom, agora a próxima etapa, ó, a gente vai colocar assim, ó, tipo em banho-maria. As claras e o açúcar também. Eu já aqueci a água, deixei ela só, ó. Sabe quando começa a borbulhar no fundinho? Aí apaguei o fogo. E agora, ó, com o calorzinho ali, a gente vai misturando assim, ó, até esse açúcar ele se dissolver. Não é pra cozinhar as claras, tá? É só pra dissolver o açúcar. Esse processo aqui a gente faz dessa forma, porque tem muita gente que tem o receio, né? De fazer com as claras, só as claras e o açúcar e batidas em neve. Então assim ela já dá uma leve, já, na verdade já não cozinha, mas ela dá uma leve aquecida nessas claras, tá? E a gente testa assim, ó, faz isso daqui, ó, tá com um grãozinho ainda de açúcar. A gente vai misturando assim, ó, dissolveu o açúcar, ó, não tô sentindo mais nem um grãozinho de açúcar. Agora sim a gente vai bater até o ponto de neve. Prontinho, ó, aqui temos o merengue, ó, bem firminho, tá vendo? Olha, lindo, hein? Lindo, né? Ó, agora esse merengue a gente vai juntar naquele creme que a gente já fez, que já está frio também. Ó, gente, aqui temos o nosso sorvete, agora precisamos gelar, então vou colocar agora no refratário e levar para o freezer. Gente, olha só a cremosidade disso. Pronto, agora vamos deixar no freezer, mais ou menos, umas 4 horas, porque é um sorvete, então ele tem que estar bem geladinho. Ou ainda, né, Jorge, de um dia para o outro, fica melhor ainda. Espera um pouquinho. Sem pressa, tá bom? Bom, então agora a gente vai fazer uma calda que a gente vai colocar em cima na nossa travessa. Ó, vamos precisar de chocolate em pó. Ah, dá para fazer com a chocolatada? Ó, gente, até dá para fazer, tá? Só que fica um pouco mais doce, como eu digo sempre. Açúcar e água. Três ingredientes aqui, hein? Vou acender o fogo, fogo baixo. E a gente vai, ó, misturando aqui, ó, sem parar, até dar uma engrossada, tá? Essa caldinha, ela vai, ó, tá vendo? Vai fervendo e ela vai subindo. Aí, ó o que você faz. Isso daqui, tira um pouquinho do fogo. Vai baixar um pouco a temperatura, vai mexendo, ó. Volta um pouquinho de novo. A ideia aqui é que reduza e ele engrossa um pouco, tá? Ó, aqui já tá pronto, já apaguei o fogo. Ó, aqui nesse momento, você veja que tá bem límpida, tá? Porque tá muito quente. Então, depois que esfriar, ela vai ficar quase uma caldinha de sorvete, um pouco menos consistente, mais fluida. Vamos esfriar agora essa calda, não pode colocar quente. Olha só, gente, já esfriou a caldinha, olha a textura que ele vai ficando, ó. Tá vendo? Uma caldinha mesmo. Agora, a gente vai colocar em cima aqui, ó, da nossa base aqui de sorvete, já gelada, tá? Vou despejar aqui, ó, com a concha, só para não fazer lambança, né? E o restante da caldinha que sobrou, a gente coloca, ó, do ladinho. Aí, as pessoas vão se servindo, assim, ó, a quantidade que quiser, né, Jorge? Com menos calda, menos calda, né? É isso. Bom, agora eu vou voltar levar para o freezer, vai ficar por cerca de uns 30 minutinhos mais, tá? Pra gente servir bem gelado. Gente, agora sim, ó, vamos provar. Porque o Jorge tirou foto, já tá quase derretendo aqui o meu sorvete, Jorge. Tá com um pedação de sorvete, né, André? Você acha? É, um iceberg. Será que eu exagerei? Gente, isso daqui tem gosto de infância. Minha mãe fazia muito desse sorvete em casa. Jorge é o mesmo sorvete. Gente, fica maravilhoso, é muito gostoso. E, ó, o legal é que feito na travessa, assim, não dá trabalho. Você não precisa ficar sofrendo ali, ó, para poder desenformar. E aí, tem aquele medo de não desenformar direito. Verdade, né? E assim, ó, na travessa, o sabor é o mesmo. Fica uma apresentação linda. E olha só. Maravilhoso. Perfeito, gente. Perfeito. O que eu já estou me fazendo aí? Hum, 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 hum. Não pega não, tá, Jorge? Não, tem a travessa inteira para mim, fica tranquilo. Ah, não acho. Você viu só? É o controle de qualidade aqui, ó, do Dica da Maca. Bom, gente, e essa, ó, foi a minha sugestão de hoje. Sugestão aí para você aproveitar agora no verão, né? Quer dizer, verão a gente não está indo, a gente está no final da primavera, né? Ainda tem Natal, Ano Novo, Verão, Carnaval, pode fazer à vontade. Pode fazer e aproveitar bastante. Eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso por aí. Combinado? Então, gente, muito obrigada pelo seu carinho. Aquele, ó, beijo especial, bem doce no coração. E a gente se vê logo, logo. Piscou o olho, eu estou de volta. Tchau. Tchau, Jorge. Tchau, tchau, tchau.